Eu percebo o sentimento de quase injustiça mas acho que essas pessoas estão a ter uma perspetiva muito autocentrada porque a religião é muito mais importante para as pessoas que vão à missa o contacto com Deus e a hipótese de redenção que é aquilo que é a missa Um português consome assim tanto teatro para ficar muito ofendido por não ir ao teatro ou está a defender a oportunidade de outras pessoas que querem ir ao teatro por não irem ao teatro Não está fazendo nenhuma das duas Poderias simplesmente ter um contrato social muito mais individualista em que isto nem era um assunto quem morrer morre Percebes? Eu não acho que eu estou a perceber o que estás a dizer Eu estou a levar a um extremo Isto não é uma posição política da minha parte Estou só a pôr uma questão Toda a gente que está à volta dele Estás a ver? Os meus próprios pais conhecem os pais dele Não aceitam que ele aceite que vá morrer Cento de vezes experiencias coisas muito intensas durante os teus sonhos Morrer durante um sonho não deve ser uma coisa agradável Acho que a eutanásia inevitavelmente vai ser legalizada Com isso obviamente trouxeram votos Mais uma vez Mas legalizem a eutanásia Ah, e quem pensa que a eutanásia é um tiro nos cornos para a mesa 3 sempre que alguém quer É burro Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai contigo nos cornos Nuance Uma pessoa confinada O que é que pode fazer estando confinada em casa, não é? O que é muito engraçado porque Tu, vamos falar, ou seja, não sei que tipo de pessoas é que nos chegam ainda Porque em muitos anos vem um público muito definido Sim Mas são pessoas que a família média alta, baixa, percebes? Porque aquilo que tu possas fazer em tua casa é diferente daquilo que o Bessa faz na dele Sim Percebe? Pronto E onde eu estou a tentar arranjar uma forma de meter tudo o que um pobre pode fazer num rico também pode fazer Ok Ok, olha, estou na minha piscina Pois Estou no Mojá Cusa Ou coisas que fiquem no meio termo É, no meio termo, sim Ok Que tanto dá para ricos e para pobres E o que é que propostas tens? E é muito pessoal Fazer os meus pés, que eu esqueço-me sempre E no confinamento, tipo, aproveita e olha-te ao espelho nu Qualquer pessoa pode fazer isso Qualquer pessoa pode, tipo Mas olhas corpo inteiro? Olhas corpo inteiro Há pessoas que não têm espelhos de corpo inteiro Mas tem telemóvel Câmara frontal É um ângulo complicado Claro, todo o pobre tem iPhone iPhone não Pode ser uma câmera mesmo fraca na parte da frente Sim, mas imagina, se tu te olhás ao espelho Se tivessem uma câmera, estás a perceber Tu, por muito fraca que seja Tu consegues perceber as imperfeições que tens Ok Exato Sim, porque a maior parte das pessoas Julga-se muito bem a si própria, não é? Sim, sim Exibirei João Paulo Exato Mas pronto, foi uma coisa que eu me lembrei Ok, cortar as unhas dos pés Cortar as unhas dos pés Higiene pessoal no geral, talvez, não? Sim, sim Porque eu acho que esta cena do viruzinhos Que anda por aí Obrigou também as pessoas A terem mais um bocado de cuidado Nas merdinhas que fazem no diário Eu acho que isso só durou 3 semanas Depois a gente deixou de lavar as unhas Lavem as mãos e caralho Faste toda a gente deixou Lembras-te do vídeo que a DGS me dizia? Lembro Foda-se que... Um bocado parou lá Eu achei que era um bocadinho parou Mas, se calhar era preciso O que era mais parou? Ainda é pior, né? Ainda é pior Deixar as pessoas para lavarem as mãos Outra coisa que espero Que gostava que regressasse E até vai de encontro Outro primeiro ponto Da higiene pessoal Do cuidado pessoal É as pessoas terem um bocadinho mais De se dedicarem-me Para o exercício físico em casa Com poucas condições Tu és um exemplo Mas não te estou a mandar Uma dica Nem nada que se pareça Volta-me No final da quarentena Volta-me Volta-me Porque isso Volta a fazer Não, porque acho que é bom A maior parte das pessoas Têm um estilo de vida Muito sedentário E pode Não é? Agora fecharam os ginásios E tudo Aquelas resoluções De ano novo marotas Saberam interrompidas Sabes que Desculpa, continua Querozinho Não, porque eu tinha Ontem era para fazer Uma ilustração Só que eu não fiz Porque sabia que ia levar A ban do Instagram Mas a ideia era A ver se gostas da ideia A ideia era Viste que os ginásios Agora estão fechados Sim Mas Tipo as missas A igreja, não é? Está aberto Sim Eu até fiz Já estava desenhado e tudo Era tipo O movimento de um burpee Estás em pé Vais abaixo E era um padre Que estava em pé E ia abaixo E quando ia abaixo Estava um puto E estava achatando um puto E ia acima E até E aí eu pensei Tinha, conseguia Ia ser bonito Se calhar Ia ser bonito Sem dúvida O que é que achas De as missas Serem permitidas? Vamos entrar já aí Nesta sessão? Entramos assim A pé juntos Eu acho Que não tem mal nenhum Se conseguirem Se estabelecimentos conseguirem Tenham mesmo que conseguir Cumprir Normas de higiene Cuidado Eu não tenho problema nenhum Em uma igreja estar aberto E num espaço Para 200 pessoas Estão tipo 30 ou 40 Não tem problemas nenhum Assim como também Não tinha problemas nenhum Num estádio de futebol Sobretudo Que se há espaço Que há um espaço aberto Mas o que é que tu Não estou a falar O que é que tu achas Politicamente De que ao contrário Dos estádios de futebol Dos teatros As salas de cinema Etc As igrejas estão abertas Para celebrar a missa Acho que É só a missa Ainda precisa Ou a cerimónia Também acho Batizados E isso não se pode fazer Acho que politicamente Eu percebo Porquê Porquê? O que é que achas Que é politicamente? Porque da primeira vez Quando as igrejas Houve muita Ou seja Quando atividades De missa Estavam a funcionar Não estavam a funcionar Estava a haver Uma contestação Muito grande Sobre isso Ok Tu achas que é isso? Acho que É tudo uma questão de votos Na minha opinião Obviamente Eu não acho Que seja só votos Aquilo que eu quero falar Sobre este assunto É que eu vi Imensa indignação De pessoas Obviamente Não religiosas Sim Sobre Ai não posso ir ao teatro Mas posso ir à missa Agora vamos transformar Agora vamos ao ginásio Teve piadas fixas O crossfit é um culto Portanto agora já vai Foi uma boa piada E Eu percebo o sentimento De quase injustiça Mas acho que essas pessoas Estão a ter uma perspectiva Muito autocentrada Porque a religião É muito mais importante Para as pessoas Que vão à missa O contacto com Deus E a hipótese de redenção Que é aquilo que é a missa Não é? Tu vais lá Conversar Com algo Com um ser que achas Que é mais superior Vais lá redimir-te Dos teus pecados Internamente Vais fazer lá Uma terapia Mesmo que não acredites Eu não acredito Como bem sabes E as pessoas já se terão A perceber Mas mesmo que não acredites A importância Que ir à missa E a prática religiosa tem Para grande parte Das pessoas Sim Se for Como disseste bem Se forem cumpridas As normas de higiene E distanciamento E tudo mais É mais importante Honestamente Do que ir ao teatro E para mim É muito mais importante Ir ao teatro Sim Eu concordo Gosto dessa tua parte humanista Que me estás a analisar a coisa Mas eu não posso Concordar com isso Ou seja Eu não posso Achar que E parte exatamente Da mesma forma Como digo na igreja Se teatros Se estádios de futebol Se todos Clubos noturnos Obviamente Clubos noturnos É diferente Mas conseguem Meter ali E espaço Para as pessoas Se divertirem E espaço Para as pessoas Estarem a ver Uma peça de teatro Um cinema Mas isso também Eu acho que isso Passa a ser Demasiado leniente Há uma hierarquia Clara das tuas Necidades e expectativas E espera aí A maneira como tu vais Normalmente para um estádio De futebol Ok Ou para um teatro Tu vais em socialização Claro Ok É uma coisa diferente Tipo agora Agora vou combinar contigo Ir ao estádio de futebol E estamos a 3 metros E depois olha Mas o que acontece Olha já agora Vem ali a minha casa A ver um copim Que não somos apanhados Pela polícia A missa não tem A mesma prática Quando vais a um evento Cultural Ou desportivo Tu vais Certo? Não Se desse responsabilidade Associada às pessoas Não estávamos nesta situação Então vamos lá Uma coisa Desculpe O estado é alaico Certo? Sim Diz-me só uma cena Vê-se as mesquistas As mesquistas Estão abertas São cerimónias religiosas Ok Então isso é importante também Pensava que era só Pensava que era só Era assim Era criminoso É assim Eu vi lá as cerimónias religiosas Eu não fui ver Ficar-se a mesquita de Lisboa Estava aberta Mas acho que era escandaloso Pronto Outra coisa Que é importante O estado O sinagoga O estado tem como objetivo Também proteger o cidadão Certo? Certo Só Qual é a média Tipo Vais a uma igreja E fazes a média de idade De escola Que é Sim É elevado Altíssima Acho que sim Não sei Não vou lá Sim Mas aposto que é altíssima Claro Foda-se A partida será O que é que queres dizer com isso? O cidadão sénior Eu gosto de sénior Sim Cidadão sénior Os velhos Tipo Estão mais Ou seja Este vírus Afeta muito mais as pessoas de idade Que as pessoas jovens Então estás a meter Aquelas pessoas todas E a saúde mental Pobro E pronto E a saúde mental Quem trabalha na área Do espetáculo Não Atenção Estão a ser Não Mas aí já estás a falar De questão laboral E não de questão De espectador De praticante Digamos assim A falar de questões laborais São completamente diferentes E aí a obrigação do Estado Aí a obrigação do Estado Para proteger É aquilo que tem feito mais Olha Provaram Acho que ontem 42 milhões para a cultura Peanuts Não vai sair nada É ridículo É uma miséria E aí há um problema grave Mas aí o que tu faz Tens um apoio Monetário Tu não podes pagar a ninguém A dizer Olha agora não vás à missa Porque as pessoas não vão para a missa Para receber dinheiro Não é? Não vai dar Pronto E depois eu não sei Eu não sei se até não há uma justificativa Política ou institucional aí Não eu concordo Porque a verdade é que Há pessoal que tem patron Ok? Sim A igreja tem a missa Sim Eles têm lá uma subscrição Semanal De muita gente Que sustenta Grande parte até da economia nacional Sim Ok? Estamos a falar Da função social da igreja Que eu não sei se haverá aí um peso Se isso não terá um peso E obviamente que há influência Há lobby político E etc A atuar sobre isso Mano Quando a legalização da Maria Começará a dar votos Não digo que não Pronto Mas A questão é E é sempre isso que movimenta a política É a falha da democracia É sempre ser essa popularidade Quanto a mim Mas Não, não sou a favor de nenhuma ditadura Quanto a Quanto a Tenceras ao facho Ou comum, né? Também pode ser uma ditadura Sim, sim Agora vamos Gostei da tua parte mais séria Como que abordaste isto Agora vamos à parte mais Humorística Não é humorística Mas mais séria Que é O Zé Droguinhas Sim Estás a perceber? Do meu Instagram Que está Que cultura Vamos lá para a primeira coisa Cultura é uma sessão Eu acho que a cultura tem que ser Ou seja Temos que defender a cultura Certo Porque um país sem cultura É um país Sim Tu Tens saudades de ir para a noite Cheirar-te todo Fumar uns charutos E ouvires um gajo A passar a Boris Brecha Tu defende isso Não basta defender Que queres ir ao teatro Porque tu não queres ir ao teatro Ver o Principezinho, bro Tu queres ir cheirar-te todo Que fica a tua referência Até a Maturja Que eu faço o Principezinho Mas percebes o cenas que é Cultura é uma cena E obviamente Sim, sim, sim Obviamente que um gajo Que passa a sessão na noite Isso é cultura É Boris o quê? Boris Brecha Não conheço Não conheces, bro Pronto, não interessa Mas obviamente Isso é cultura, obviamente É música Claro O que eu estou a falar É tu, tu queres ir E pá, noite cheirar-te todo Estás a ver? Bede uns rabinhos a abanar E é isso Mas isso aí não é Aquilo que muita gente está a defender Ou tu está a defender o quê? Teatro, cinema Exposições Estás a caçar a hipocrisia Claro Percebes? Muita gente não frequenta Eu fui ao teatro Estar Três vezes Sim Três vezes, sim Já é bem mais do que a média Mas eu não sou o teatro Sim Mas fui três vezes Os teatros Estavam vazios Percebes? Só obviamente se for uma peça Com alguém mais conhecido Estavam vazios Ou seja, eu não estou a dizer Que as pessoas não consomem teatro Porque se calhar Eu fui a sessões que estavam vazias E agora não vou generalizar Por terem três vezes Sim Mas Há sim Ou seja, o comum português Consome assim tanto teatro Para ficar muito ofendido Por não ir ao teatro Ou está a defender a oportunidade Outras pessoas que querem ir ao teatro Por não irem ao teatro Não está fazendo nenhuma das duas É isso que pensaste que o que quer chegar? Está a querer moralizar Uma parte da população Nomeadamente do Estado Lembra-se daquilo que tu disseste O podcast Parece que vou bater O podcast anterior Que foi As pessoas não querem Tu disseste uma cena muito interessante Que eu até fui no clipe Até meti no Instagram As pessoas não querem Mudar de opinião Não querem chegar Querem que confirmem Querem que confirmem Querem que confirmem aquilo que eles querem Que é Aquilo que tu queres É diferente Daquilo que as pessoas estão a lutar Para uma causa Tipo Para que tudo seja Também já falámos Foi para aí no primeiro episódio Que mexe com muita gente Sim Mas tu estás a defender uma cena Porque tu queres ir para a noite Tu não queres Apoiar Porque tu nunca apoiaste o outro setor Sim Mas utilizas isso como Mas utilizas isso Máscara Exato Isso por acaso É uma das maiores que eu Opa, mas repara Tu podes querer Ok Tu podes pensar até da seguinte maneira Eu não frequento E não é que quero que as outras pessoas vão Mas eu acho importante Que o meu país tenha cultura Porque eu mesmo assim Posso colher Não é colher necessariamente frutos Mas posso identificar aí Alguma coisa A questão é Muita 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 gente Nestes momentos O que faz É exatamente o exercício De que falámos no podcast passado De superiorização Moral Para se sentir bem consigo próprio E há uma coisa Que me incomodou Particularmente Nas últimas semanas Quando o confinamento Ia ser evidente Não é Pessoas Que eu vi Eu estou a falar de exemplos práticos Mas imagino que isto até tenha Acontecido muito Fizeram 4 ou 5 jantares de Natal Com amigos em casa Fizeram passagens de ano na mesma E fizeram questão de publicar tudo no Instagram E depois publicam Ah por causa de uns pagam os outros Obrigado a toda a gente se andou a divertir Tu também andaste Tu também fizeste São exatamente as pessoas que o fizeram Mas depois querem mandar Ah porque eu não fiz tanto quanto outros Eu não fui à Adega Sports Bar Fizeste Participar numa festa com 200 pessoas Mas fizeste E este ímpeto moralista De nós termos todos muito nestas situações Eu estou aqui a criticar Moralistas Mas eu também Dás-lhes a vontade de dizer Desculpa Eu por acaso aí Já me desmarco muito disso Porque é assim E estou aqui E nenhum Estás aqui Tu estás aqui Estás aqui o pé Que não podem deixar mentir Que é Desde que começamos Com Ok Temos de ter cuidado com as pessoas Temos tipo Não nos vamos juntar em massas Não vamos fazer isto e aquilo Eu desde que isso veio à baila Eu deixei de fazer isso Eu também Atenção Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar sozinho Então veio-me ajudar também Um bocado a estar sozinho Mas E agora vamos à cena que tu sabes Que foi uma coisa que eu também trouxe para aqui Que é Pessoas que As pessoas que enfiaram-se no ADH Sport War As pessoas fizeram isto e aquilo A hipocrisia Como tu disseste De depois Estão a defender uma cena Neste caso Nas redes sociais Que é assim que fazem A dizer que Ou Portugal fez isto mal Portugal fez isto e que mal Quando Quando o governo O governo até foi muito Ou por exemplo No início Ai porque é que o Natal Não pode ser passado Não pode ser passado em família Agora já pode ser passado em família Porque é que o Natal foi passado em família Exatamente Sim 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 Era o que eu ia dizer Mano Fora-se Não é tudo O Totobola de segunda-feira Como diz o meu pai É sempre certo Se fizeres o Totobola de segunda-feira Acertas os jogos todos Que deram no fim de semana Hindsight 2020 Qualquer cultura tem uma expressão para isto Que é ridículo Lá está E é tudo especialista O discurso do costume Da epidemiologia Não achas que aqueles atrasados mentais Desculpa o teatro Mas é mesmo assim São atrasados mentais Quais? As pessoas que se enfiaram no adega Sim E quando digo no adega Digo em todo o sítio Porque estava a haver festas E continuam a haver festas ilegais Sim Essas gentes Estás a perceber Número Tipo deviam A polícia chegava lá Nos prendia Porque também caralho Estava tudo preso Não havia Sim Não havia prisões disponíveis Mas essas pessoas Não acho Se calhar agora vou ser um bocado extremista Corrige-me se para enganar Deviam assinar um papelzinho A dizer que se por acaso Tivessem Covid Iam ser os últimos A ser tipo atendidos E agora Eu sei que isso depois vai Uma questão Vai Isso é uma coisa que eu vou querer falar Daqui a uns episódios Mas não é agora Sim Quer dizer Teoricamente iria falar Mas Mas Compreendes Quer dizer A questão A questão é Quais são os preceitos Morais Filosóficos Se fizesse assim Do teu sistema de saúde Ok Sim Nós só estamos Vou passar então Quais dizer alguma coisa Mais sobre o confinamento Não Ok Nós só estamos nesta situação Porque nós Acordamos enquanto sociedade Que tens que salvar toda a gente Tens que tentar salvar toda a gente Exato Porque se tivesse Um contrato social Mais delineante Nesta coisa Esta solidariedade É imposta Pela lei Ok Pela maneira como montaste O teu sistema de saúde Tu simplesmente Deixavas as pessoas morrer Ok Algumas pessoas E é isso que estás a falar É como uma pessoa que fuma E tem cancro do pulmão Sim Merece ser transplantada Como uma pessoa que nunca fez nada Pois Isso aí é Tu colocas muito isso E agora Vês isto Num caso extremo Em que tu paralisas Durante um ano Agora vai fazer um ano Durante um ano Paralisas o resto do mundo Para tentar salvar algumas pessoas São coisas diferentes Porque imagina Eu fumo Eu fumo Sim E eu sei que daqui a 40 anos Ou 30 Há probabilidade De eu ter cancro do pulmão Sim O Estado tem que Como tu és contribuinte Tu pagas também Tem que te conseguir ajudar Naquilo que puder Estás a perceber? Para que tu consigas ter Uma vida minimamente Tipo Saudável Ok Ou digno Vamos assim E este caso é completamente diferente Que é Está tudo a arder Percebes? Tipo Só o facto de haver Que não ontem Já ontem Só o facto de haver Mais 100 ou menos 100 pessoas Eu não estava a comparar Calma Tu interpretaste mal Tens a mania de fazer isso Eu não estava a comparar Eu estava a ir à raiz Eu estava a ir ao antecedente Sim O pressuposto moral É que tu tratas toda a gente Ok Sim Quer seja fumador Quer seja uma pessoa irresponsável Que foi à festa Percebes? Tratas toda a gente Quem chega é tratado E agora O problema que se está a viver É que tu não consegues Tratar toda a gente E os médicos têm que tomar A decisão de quem vive Quem morre Ok? Um intensivista está mais Que habituado a fazer isso Não é? E esta pessoa Tem que ser tratada agora É mais urgente que esta Mas a questão De Isto é Eu não queria trazer já Porque é um momento sensível E delicado Porque eu tenho Tenho os meus avós Os meus avós Estão no final de vida E se forem E se podem Podem morrer daqui a dois meses Podem morrer daqui a dez anos Não sei Não é? Mas se apanharem em Covid Vão receber um tratamento Diferente Ok E vão E para podermos tratar Essas pessoas Ou para não Bloquearmos Todo um sistema de saúde Depois também tem Graves implicações económicas Por causa dessas pessoas Entre aspas Estamos a Estamos a paralisar Todo o resto A pôr em Stand by A vida Digamos assim Porque é assim que toda a gente Se sente Percebes? Quando tu poderias Simplesmente ter uma Um contrato social Muito mais individualista Em que isto Tenha era um assunto Quem morrer morre Percebes? Eu não acho Eu estou a perceber O que estás a dizer Eu estou a levar A um extremo Eu disse Isto não é uma posição política Da minha parte Estou só a pôr uma questão Mas tu vês hoje em dia Que as pessoas Tentam prolongar a vida Imagina A vida ao máximo Sendo que se calhar Tu vais chegar E como aconteceu Com a minha avó Que faleceu Tipo há Umas ou duas meses Dois meses Sim Que houve condições Para ela Levar a vida A tão extremo Sim Que foi a 102 anos Que é bué Sim Quando nos últimos 10 anos De vida dela A qualidade tipo era zero Certo Percebes? Em que se calhar Se se baixasse Eu não estou a dizer Que queria a minha avó Morta obviamente Mas se se baixasse O dinheiro que se gasta Só para manter Aquela máquina a funcionar Neste caso o coração Sim Mano As pessoas Ela não ia chegar àquela idade Ou seja Prolongar um sofrimento Daquela pessoa Para bem próprio Nós temos uma Exatamente Não é para o bem dela O que isto é Nós temos uma obsessão Eu acho Não sei se é o nosso medo Da morte Mas com o prolongamento Da vida alheia Não só o nosso Mas da vida alheia Primeiramente as pessoas Que nos são próximas Já reparaste uma cena Quando muitas vezes A perspectiva se calhar Mais altruísta Era largar Mas eu por acaso Olha Não há pouco tempo Um colega meu Teve cancro É puto Mais 9 que eu Tem 21 anos Sim E passou 2 anos Ou seja Já foi há um tempo atrás Há 2 anos Ou seja Agora E ele já se mentalizou Que vai Que vai morrer Sim Eu acho que é difícil Mas já se mentalizou Que vai morrer É puto Toda a gente Que está à volta dele Estás a ver Tipo os meus próprios pais Que conhecem os pais dele Não aceitam Que ele aceita Que vai morrer Pois Estás a perceber E o puto agora Anda tipo em quimioterapia Anda em radioterapia Está destruidíssimo O chaval Estás a ver Tem que há um Que frustrar para ele Não é para mais Está tipo completamente destruído Vai morrer daqui a pouco tempo Mas sofreu muito mais Do tempo que lhe restava Ele Na minha cabeça Se calhar Também nunca passei por isso Se calhar se eu tivesse câncer Eu tenho medo de morrer Se calhar ia ficar Tipo quero tudo Quero tudo Mas as pessoas têm legitimidades Mas as pessoas podem dizer Eu não quero isto E se me disseres assim Preferes viver 5 anos da tua vida 4 uma merda Ou preferes viver 2 Mas são 2 bons anos Eu preferia viver 2 bons anos Pois E tu estás-me a imaginar Tu estás-me a olhar para mim Tipo desfeito numa cama E toda a tua memória Que tu criaste de mim Vai desaparecer E vai só te lembrar Daquela pessoa Tipo já no final Nem é Pai eu acho que nem é necessariamente Isso é É provocarmos sofrimento Noutras pessoas Pai A quem o tempo O tempo já não é tão valioso Digamos assim Por exemplo Eu vivo Voltei há uns meses A viver com os meus avós E eu vejo sofrimento diário O tempo já não é valioso Aliás eu ouço muitas vezes Os meus avós a dizerem Querem ir desta para melhor Não estão a falar a sério Mas porque essa questão Nem sequer se coloca Na maior parte Do nosso software mental Eu quero uma rede Deixa-me só terminar E se o tempo Se o tempo já não é valioso Porquê é que estamos Porquê é que estamos Obcecados em prolongar Esse mesmo Porquê é que estamos Estamos a tentar tudo Será que é o nosso É o medo que nós temos Da própria morte É só a perda daquela pessoa Que nos é próxima Eu acho que Eu acho que Falando por mim Acho que não é o medo da morte Nem é o medo também Que aquela pessoa vá morrer Então É o medo de Nunca mais Tipo Na minha cabeça a ver Percebes Então é a perda daquela pessoa Sim mas imagina Se eu fosse católico Se eu fosse um católico E se acreditasse Que havia Há um além Sim Mano desculpa Se eu fosse mesmo crente Eu ia acreditar Que havia um além Então estava muito mais Em paz que a mim de próprio Porque eu vou morrer Mas vou voltar a ver Essa pessoa Seja em que formato for Não podes voltar a ver Podem Podem ir para sítios diferentes Sim mas por exemplo A minha mãe Que é muito crente Ela acredita que Quando morrer Vai voltar a ver os filhos Vai voltar a ver o pai Que faleceu Vai voltar a ver Tipo as pessoas Que lhe são queridas Ela acredita E não tentou De todas as maneiras Que o pai Vivesse mais tempo Não Para acaso foi interessante Porque tentou Que tive Para acaso Olha vou dizer isto Isto agora Estava pesado Mas esteve É engraçado Porque as questões Que eu tinha com o meu avó Nos últimos natais Natales Natais Natais Pai nos últimos 5 Eu já estava assim Já meio acabadito Era O meu avó Curtia bem comer Adorava comer E no Natal Tipo comia muito Tipo demasiado E toda a gente Da minha família Dizia para ele não comer tanto E eu sempre fui Eu sempre disse Não deixe-me o comer Tu Eu perguntei da tua mãe Que é crente Sim atenção Isso é interessante Porque a minha mãe E vem de encontrar Aquilo que a minha mãe Achava que era A minha mãe Queria que ele Também tivesse Tipo o melhor Se ele tivesse que morrer Amanhã Exato Ele morrer amanhã Mas caralho Se ele naquela refeição Não comia tudo o que queria Com aquela idade Estás a ver Porque já não vai demorar Mais 20 anos Exato E a minha mãe Era também muito Ou seja Eu via muito E a minha mãe Que era a minha mãe Toda a gente Desmostiza A dizer Ai não Não comas mais Claro Não comas mais Não comas mais Queres que mais Cinco rabanadas Vais ter um infarto Aqui a bocada Eu tenho exatamente A mesma posição O meu avô é diabético Por ele come Dois pacotes de óleos Por dia O que? Sente-se feliz A comer aquilo? Sim Depois a minha avó Fica Ah não comeu Não comeu Soba Não comeu os legumes Agora o que é que vamos fazer? 93 anos diabético Nós temos que ter curiosidade Que é para chegar A cada idade mais fixe A cada idade Eu se tivesse 90 anos E se eu curtisse o bem Meter a pila Estás a ver E bater com a puta da porta Na pila Toda a gente me ia dizer Não faças isso Mas eu curto o bem Tudo na cabeça deste gai Gira à volta da gaita TikTok Não bro Eu faço aquilo Que tu queres fazer Se estás feliz E se a tua vida é miserável No sentido em que Tu não tens autonomia para nada Pois Mas isso é aqueles Cinco minutos Estás a ter prazer Boy Dá-te ao prazer Eu acho Eu concordo Com essa posição Não sei se isso Somos bem parecidos Nossas pessoas Pronto Mas aquilo Tu está a dizer Que isto estava a ficar negro Mas vai ficar um bocado mais Para umas pessoas Eu acho que isto é um assunto Perfeitamente Não é leviano Mas é um assunto Que se pode conseguir à vontade Que é a eutanásia Eu sou a favor Não só da eutanásia Como ela é colocada agora Sim Como Ou seja Em casos de sofrimento extremo E contínuo Como se a favor De uma eutanásia Em que o Estado Deva promover A morte De quem quer morrer E tem condições Para decidir Ok Eu quero morrer Se calhar Não em todos os casos Teria que ver Desculpe Isso pode ser manipulado Não é isso Porque eu acho que Eu já tive várias discussões Com muita gente A falar de depressão Porque eu acho que a depressão É uma doença Sim E sendo uma doença Tipo cancro Febre Covid Tu podes tipo Fazer um morfo sobre isso Para mim é uma doença A depressão Sim E se tu estás deprimido Obviamente que é como um cancro Tens cancro Podes te curar Ou individualmente A depressão no final Pode te levar ao suicídio Pronto Estás a perceber É o máximo O frequente máximo Da depressão Ou seja Uma pessoa que está deprimida Que diga queira morrer Eu acho que o Estado Tem que oferecer a essa pessoa Condições para essa pessoa se segurar Mas é Eu concordo com isso O que eu estou a dizer Exato O que eu estou a dizer Não invalidei isso Quem é que é a pessoa Tipo super bem Queira morrer Percebes Mas a pessoa super bem Queira morrer Olha Eu imagino Imagina-me A mim com 93 anos A dizer Ok Já achei Tenho dores todos os dias Nos rins Tenho hemorroidas Que já não há nada a fazer Os meus dedos já não funcionam Já não tenho dentes Tens hemorroidas há 40 anos Estou a mandar posta Percebes Não estou Até estou a basear No caso real Já Opa Tipo O meu dia a dia é sempre o mesmo É sempre igual Já não tenho A joar de vivo Mas não tens nenhuma doença Degenerativa Que está a matar Não, não, não É assim Não tenho nada que me vá matar No imediato Mas tenho um desconforto diário E já não me dá gosto viver Percebes Gostava de ver filmes Já nem me dá gosto ver filmes Já vivi o que tinha a viver E só estou a prolongar E depois a questão é Estou a prolongar Esse estado De uma vida Que não está a ser vivida Ok E em muitos casos A sobrecarregar Outras pessoas Que são próximas E há muita gente Que sofre com isso Percebes Quando a filha O filho Quando a cuidada Tem que dar bem Sofre com isso Sim, sim, claro Eu não quereria isso Para mim Mas eu ias abrir um precedente Que era Tu tinhas que definir Uma idade Não? Não sei Se calhar tens de definir Outros critérios Eu acho que a idade não Porque tu podes ter Poderias ter 120 anos Na teoria E não estar assim Imagina uma pessoa Tinha um acidente Ficava assim o mesmo Tipo as mãos e as pernas Sim E não quisesse Mas tu disseste bem Antes de mais Eu digo o estado Atenção Porque eu acho Que é preciso retirar barreiras O que existem Hoje em dia são barreiras Eu acho que a pessoa Tem que ter liberdade Para tirar a sua própria vida Concordo Ok E o Para definir Quando ela termina Sim, sim Tu defines Olha Que chegou ao fim da viagem Deixa-me só dizer Por exemplo Eu gostava Eu nesse caso Eu Pá Não imagino Que me seja permitido Na altura em que Se eu chegar A essas condições Eu tenho um plano É um plano romantizado Evidente Mas eu Apenho um avião Isto é um que tu ainda És capaz de ter Alguma autonomia Atenção Porque Espera o neto Para comprar-te o bilhete Ok O netinho Para te comprar o bilhete A caminhar Para a faixa Onde é que eu compro? Eu compro o bilhete De avião Vou a uma Vou a umas falésias Quaisquer Não quero fazer isso Em Portugal Não quero comer O corpo de Acosta Em Portugal Pois é Não E atiro-me Vejo-me pôr de sol bonito E atiro-me Isto para mim Porque acho que é o ato De maior independência Que podes fazer Escolher Em consciência E bem resolvido Contigo próprio Quando e como morres Agora Pegando nisso Tipo A minha Não sei se já te contei Para mim A forma mais horrível Que eu podia morrer Não Era a dormir Ok Nunca tinha dito isso Não Para mim a dormir É a cena mais Porquê? Porque eu gostava mesmo De saber que vou morrer Ok E isso aí permite também fazer isso Que é tipo Tu decides Efetivamente Para mim morrer a dormir Eu sei que para muita gente É tipo Estar na cara Deita-se Estar com um chegadinho No quente Morre ali Não sofreu nada Mas tu não sabes Pois é isso Ah sim Mas vamos Uma pessoa quando diz Olha morreu a dormir Está tipo morreu em paz Não É o que toda a gente diz Quando eu disse Pois toda a gente diz Mas não sabes É assim Se calhar Se calhar Porque tu estás a morrer E teu cérebro está Naquele ponto onírico Imagina Morres em sono rem No mais profundo Em que teu cérebro Está Está super aberto Se calhar é o sofrimento Mais atroz da tua vida Psicológico Físico talvez não Se calhar também Há um sofrimento físico Tu sabes Ou se calhar estás a ver O teu corpo a morrer Ou aos bocados Estás tipo em cima a ver-te Pode ser Tu sentes coisas muito Tu sentes vezes Experiencias coisas muito intensas Durante os teus sonhos Morrer durante um sonho Não deve ser uma coisa agradável Sabes Eu vou te dizer Como é que a minha forma Mas sabes para que é Que é em paz Sim É para as pessoas Que estão cá fora É sempre O problema da morte É que nós como não sabemos Como é É analisar a morte dos outros É estar sempre a olhar Para os outros Sabes qual era a cena Isso Para mim era Ideal Era inverno E eu sentado Naquelas Estás aquelas cadeiras Na minha casa As grandes Sim Que nós Na sala Nós fazemos as castanhas Ok Estás na cadeira confortável Na cadeira confortável Estava a beber um porto Ok A televisão podia estar desligada Estava só ouvindo música Uma música qualquer Ok Um Chopin Podia ser Uma música qualquer Podia ser uma música clássica Para ficar mais tipo zen Sóbrio Estava sóbrio Não estava bêbado Ok Mas estava a beber um porto Porto Lareira aberta Ligada Desculpa aberta Ok Quando acabasse de ver o porto Dava-me lá Injeçãozinha Porque tinham que mudar E eu morria Estás a ver Mas querias mesmo Com alguém que o fizesse por ti Tu querias um copo Caísse no chão e partisse E aí quando eu fizesse Tipo assim O copo batia no chão Partia E eu desligava Era dramático Era bonito E acho que Era caseiro Não Atenção Até podes ir ver Confirmar-me Confirmar-me a história A sério Mas eu lembro-me há uns tempos Aposto até no telejornal Uma americana Que foi-lhe diagnosticada Com cancro E ela passou Imagina Tinha três anos de vida E passou os dois anos A viajar com o marido E E E E E Ela estava tipo Na cama Com a família à volta Tipo a dar as mãos ao marido Sim, sim, sim E eu acho que isso foi Das coisas mais puras E mais E mais humanas até Tipo a morte é uma cena boa humana Eu acho isso Claro Não é isso Não é Desculpa A humana Não é natural É uma coisa natural Mas é uma coisa super humana A morte é das poucas coisas Que une todos os seres humanos Todos os seres vivos na verdade Sim Mas não E até une Pessoas que não se falam Infonorais Sim Sim, sim, sim Não é isso Desculpa Se calhar Se calhar expliquei-me mal Mas acho que a morte A forma como nós cristãos Olhamos para a morte Nós cristãos Inevitavelmente vivemos Tipo Ah, ok De influência cristã Ok, sim Vivemos a morte É uma coisa humana Imagina Se o teu pai morrer E o meu pai morrer Esta semana Os nossos funerais vão ser Bem parecidos É o padre À missa Não Pronto Então se calhar Mas tudo bem Mas há valores Há valores judaico-cristãos Mas todos os funerais que eu ouvi Sempre foi a mesma coisa Nunca mudou nada Ok, sim Há um padre Que diz umas palavras E eu acho que o nosso funeral Como é feito É tão É tão Puxar para Não estás a dignificar a vida Estás a dignificar a morte É verdade E eu isso passo muito ao lado Porque imagina A mim enerva-me Olha, quero no meu funeral Quero uma festa As pessoas que eu mais gosto na vida Imagina, tu morrias Ou eu morria Estás a ver? Obrigado Obrigado As pessoas que eu mais gosto na vida Tu próprio Eu e fez tu Até gostei que me desse à frente Que é raro Não, mas imagina Eu morria, mano Eu preferia mil vezes Que tu Eu não estava lá a ver Estava morto Estava morto Mas era para os meus pais Eu acho que era muito mais Fácil aceitar a morte Se tu chegasses lá Ou qualquer pessoa que me conheces E contasses uma história Que teve comigo Claro E ficavam ali tipo a rir-se Do que aquele carpir Ou ias chegavas lá Com uma carta qualquer Tipo Ah, ele era muito meu amigo Mas tipo Já a falares da morte Não a falares da vida Podem anotar já O meu funeral Se alguém ouvir isto Ou nesta sala Se estiver lá presente Quero que se divirtam E na última instância O que é que ele queria? O que é que ele queria? Queria que se divertisse Em última instância Vistam-me de super-homem E mandem-me dos clérigos abaixo Dos clérigos? Passou de corpo O que falta na missão? Ou do Monte Craste Do Monte Craste E é mais a revolar E pronto Entramos a matar hoje Literalmente, não é? Não, acho que Acho que a eutanásia Inevitávelmente vai ser legalizada Quando isso obviamente Tracer votos Mais uma vez Mas Legalizem a eutanásia Ah, e quem pensa Que a eutanásia É um tiro nos cornos Para a mesa 3 Sempre que alguém quer? É burro Ele vai E ele vai Um tiro nos cornos Acho que é assim Que a eutanásia Quer dizer, na minha perspectiva É quase isso Não é bem assim Não tens que Previdenciar Não, não é assim Mas não é tipo Olha, estou triste A minha namorada Acabou comigo Não, mas imagina Mesmo quem está deprimido E tem ideação suicida Tanto quanto sei E posso estar equivocado Não está sempre a pensar nisso E não pensa nisso Como Como Uma Uma libertação Pensa como uma libertação Mas não uma coisa positiva Não anseia por esse dia Claro que não Percebes? Mas agora Eu estou a falar Quando tu chegas a um ponto Em que Em que estás à espera Desse dia Está marcado É como o dia Para algumas pessoas Em que vais à manicure Ah, tenho manicure na segunda-feira Que bom Já não vou ter esta unha horrível Não é a mesma coisa Mas é tipo A minha viagem A minha viagem termina na quarta-feira E eu estou bem com isso Mas olha uma coisa Acho que podemos chegar a esse ponto Mas olha uma coisa Que eu contrariei-me bastante Agora que estou a pensar Então Que foi Eu disse que uma pessoa Que tem cancro Uma pessoa que tem uma doença qualquer Que está com uma dor atrás Que pode pôr fim à vida Sim Mas eu concordei com isso E disse É verdade Mas disse Que uma pessoa Que está com depressão Não deve Não deve Ou seja Tem que Sim Mas porém Disse que a depressão Era uma doença Mas a questão é Mas há Mas então quer dizer Se tem uma doença Como as outras Porquê que essa pessoa Não pode dizer Que quero acabar com isto Não porque Quando falas do cancro Dessas doenças Tu não estás a pensar Numa doença qualquer Tu estás a pensar Numa doença Em que sabes Que não há cura Nem melhoria De qualidade de vida Ok Na depressão Não sei se todas Mas tu podes Não Mas há possibilidade De tu ultrapassares Uma depressão Não sei se todas Não sei se há pessoas Que têm uma Depressão crónica Tudo bem Mas atenção Muita gente tem depressão crónica Por exemplo Por causa de um trauma De infância Que nunca resolveu A coisa mais comum Infelizmente que existe Ainda há uma coisa Que conhecemos muito pouco Sobre o que são As depressões ao ser Tu sabes perfeitamente Que algumas doenças Algumas doenças Em alguns estágios Não há nada a fazer Aquela pessoa É o walking É como Tu tens fatos Tu tens imagens Que consegues ver Mas lá está Por isso é que também É um tema Que sempre me Existe a curiosidade Porque eu não sei Porque lá está Tipo eu visualizo Alguém que tenha Câncer a querer morrer Percebes E normalmente até ao contrário Como assim Há muita gente Que tem esse tipo De doenças Terminais E se agarra à vida De facto E é por isso que sobrevive Se calhar disse mal Eu imagino Desculpa Eu imagino alguém Desculpa Não era isso que eu queria dizer Eu imagino alguém Que tenha câncer E que morra Sim Mas não tirou a própria vida Ou seja Tirares a tua própria vida Na minha cabeça É tipo Eu até compreendo Que seja mais difícil Ajuizar Porque é uma coisa Que me transcende Ou seja A dor daquela pessoa Que aquela pessoa Estava a passar Para pôr término À vida E eu compreendo Que a gente tinha câncer Ou que morra atropelado Eu compreendo Porquê que morreu E isso se calhar É uma das coisas Que também me faz Tipo ser muito Tu olhares para um caso De uma pessoa Que se mata Tipo olhares para um caso De uma pessoa Que morreu atropelado Que inevitavelmente É a mesma coisa Tipo acabaram as duas pessoas Por morrer Porque deu-se uma vida ali Mas tu ficas muito mais Tipo olhar para aquele caso Porque se calhar Também não compreendes tanto Pois É por aí O exercício de empatia É muito complexo Ah Por isso também Quando alguém morre mais novo Tu ficas muito mais Tipo foda Será mais novo Era puto Mas lá está Porquê Porquê que tu pensas assim Ainda tinha oportunidade De viver tanto Por isso é que Quando alguém morre Toca um bocadinho mais Falámos há umas semanas Da Sara Carreira Por exemplo Se calhar depois crescer Era um tempo de bandido Uma pessoa Exato Não mas uma pessoa Uma pessoa Que naquele caso Estava no olhar público Parecia estar satisfeita Com o percurso Que estava a fazer Em crescendo No seu bem-estar Imagina-se a percepção Que temos Custa mais Do quando é que é uma pessoa Em que tu sentes Ok Já acabava por ser a hora Daquela pessoa Aquela pessoa Já tinha experiência suficiente Exato Para ter vivido Ok Eu Pá É um debate Que eu acho Nunca se vai ter Nestes termos Em que eu estou A tentar trazer Mas que Na minha visão De uma sociedade Ideal Estaria presente Esta possibilidade Equilibrada Obviamente Tu pudeste tirar Eu acho Eu acho Eu acho mesmo Que pá Tudo deve Deve ser falado De ânimo leve Sinceramente Cada vez acho mais isso Como nós estamos aqui a falar Que de certa forma Estamos a falar de ânimo leve Sim Porque acho que é muito mais fácil Para as pessoas Também perceberem As coisas Do que tu viste Com termos científicos Ou viste Uma cena muito mais profunda Como estás a analisar os casos E E eu E se calhar concordo comigo ou não Que é Eu acho que o humor No seu máximo Expoente Eu acredito mesmo Que é das ferramentas Que pode ou não ajudar Quem está Quem está com uma depressão Ou que anda mais deprimido Percebes Não sei se estou Para fazer entender Não sei Não sei se o que é Achas que o humor Tira pessoas É depressão Não Eu acho que tu te rires Com as suas desgraças Para te ajudar Ah, rires-te A tua própria desgraça Depende Também o sentido do humor Das pessoas é tão variado Sim, lá está Mas por exemplo Eu agora obviamente Não estou deprimido O que eu não suporto É pessoas que não deixam Que se possa rir Da desgraça alheia Quando a própria pessoa se rir Por exemplo Quando o Andrew Scholes Faz um roast A um sujeito De cadeira de rodas Que está a durar Aquele momento E depois há palermas Nos comentários do YouTube Mas é que não pode fazer aqui Eu acho que Eu raramente Fico com ciúmes De pessoas Porque Me acho demasiado Pois Estás a pressão com o tozeiro Achas que ela nunca Te vai largar Não, acho que nunca Posso ser-te honesto Viu-se bem Um embate no teu ego Com aquela situação Com a tua ex Teve Como assim Tu chegaste na minha casa A ver se eu logo O que é que se tinha passado Ah O facto de ela Ela ter começado A namorar pouco depois Ok O teu ego Não lidou nada bem com aquilo Mas imagina Eu acho interessante Porque E eu só fico com ciúmes Se aquela pessoa Em específico Me intimidar De certa forma Claro E nunca Ou seja Não é bem Uma questão de beleza Porque obviamente Eu consigo olhar para um gajo E achar Aquele gajo ali é giro Sim Mas é interessante Será que ele é mais interessante É isso Mas se calhar Se abre a boca É um bocado de borulho E ele passa um bocado ao lado E se calhar Vou tipo ver o Instagram dele Ou assim E penso para falar Assim um bocado de boneco Apesar que o gajo Tipo é mais giro que eu Percebes Então eu acho Que eu não tenho ciúmes Porque Se a tua namorada Falasse com o Bruno Nogueira Sentiste Não Não me senti Ok Então mandar uma aposta Não Não me senti Eu acho que é mesmo Merdas tipo Muito específicas Tipo olha Tem mais piada que eu Tem mais sentido É isso que eu ia dizer Tem mais Tem mais Sei que eu falei Do Bruno Nogueira Mas é por isso que eu não concordo Com o Bruno Nogueira Eu estava a tomar um passo Meu Eu acho que eu vou começar o podcast Era isso que viste ali Logo do início Eu acho que eu vou começar o podcast E aí E aí